A ausência de vínculo socioafetivo e vício de consentimento autorizam a anulação do registro de paternidade. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado deu provimento a um recurso especial em que o recorrente pediu a anulação do registro de paternidade em razão do menor não ser seu filho biológico, o que foi comprovado em exame de DNA. Os ministros entenderam que o suposto pai foi induzido ao erro quando foi registrar a criança. O homem alegou também que não criou vínculo socioafetivo com o menor. Na ação negatória de paternidade movida pelo pai registral, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que ele não foi induzido em erro por ter reconhecido a paternidade voluntariamente na época do nascimento. Com isso, não poderia agora, cerca de 10 anos depois, levantar dúvidas sobre esse fato. O homem recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo a ele os deveres da paternidade sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente. Marco Aurélio Belize destacou que a paternidade socioafetiva deve prevalecer quando em conflito com a verdade biológica, o que não é a situação do caso analisado, onde não se desenvolveu relação socioafetiva entre o menor e o pai registral. Por conta disso, os ministros entenderam que existem os requisitos necessários à anulação do registro civil.